Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Santos aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te ajudar a fazer caseirinhos para vender. Eu, gente, pesquisei muito, encontrei aqui uma lista com várias dicas e segredos mesmo do negócio que hoje eu vou revelar pra você, tá? Só antes de ir pro nosso vídeo de hoje que tá muito bom, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aqui então deixa o like no comecinho aí do vídeo pra dar aquela forcinha também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios formas de ganhar dinheiro em casa, formas de ganhar dinheiro investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim. A gente empreende, a gente empreende com pouco que tem e vamos longe. Bom, gente, no final do vídeo, então, eu vou te mostrar como aprender a fazer os melhores caseirinhos para vender, tá? Então fique no vídeo aqui até o final. A primeira dica, então, gente, é sobre público-alvo, né? Quando você pensa em abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que ter em mente é pra quem você vai vender, né? E aqui eu listei alguns exemplos, né? Na verdade, algumas dicas pra você de locais que você pode vender, tá? Os seus caseirinhos. Porque é um produto altamente lucrativo e muito versátil, tá? Você pode vender através de padarias, você pode vender nos mercados, mercadinhos, né? Oferecer mesmo como fornecedor, fornecedora dos caseirinhos, né? Você também pode vender através da internet, por encomendas. Você pode vender nas empresas também, gente. Então, separar ali na tua semana, pelo menos um dia, pra ir vender em algumas empresas da sua cidade, né? As pessoas normalmente compram, principalmente na sexta-feira, gente. Sexta-feira é o dia que o pessoal sempre tá comprando um bolo, alguma coisa pro final de semana. Então é um ótimo dia pra você vender. Agora eu vou te falar os equipamentos básicos que você precisa ter pra fazer os seus caseirinhos, tá? Já adianto, gente, que muita coisa você pode utilizar com o que você já tem em casa, né? Você pode utilizar o que tem à sua disposição aí. Então é um negócio que você não vai precisar de muito dinheiro de início, que é muito bom, né? Ainda mais nessa crise que a gente tá passando no país, tá? Então você vai precisar do quê? Um forno, batedeira, liquidificador, recipientes, né? Espátulas, copos, colheres e assadeiras, tá? Daí, nesse caso, as assadeiras especiais para os caseirinhos. Agora a gente vai falar de planejamento de negócio, tá? É muito importante também que você faça um plano de negócio. Então não precisa ser nada elaborado, né? Pode ser algo muito simples. Anote num caderno, numa planilha do Excel, né? Tudo que você vai precisar de início, né? Se você não tem as formas, você vai precisar então comprar. Os ingredientes também, quanto que você vai gastar de início para você já começar a ter esse controle mesmo do seu negócio. A gente tá falando de um negócio, né? Que vai te render, sim, um salário que você vai poder aumentar todo mês. Então a gente tá falando, sim, de um negócio muito lucrativo e que você precisa ter realmente este controle, tá? Agora, gente, vamos falar sobre capacitação, tá? Para montar qualquer negócio que seja, você precisa ter, sim, uma capacitação, fazer um curso online na área, né? Realmente, de fato, aprender como fazer os seus caseirinhos no passo a passo para que você não comece o seu negócio no escuro, né? Para que você já comece lucrando aí no primeiro mês, tendo um salário que vai dar uma vida melhor para a sua família, né? Que vai te ajudar a fugir da falta de renda, da falta de dinheiro. E para te ajudar nisso, gente, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador um curso completo para você que quer realmente transformar o negócio de caseirinho no seu negócio principal, transformar isso na sua vida, né? Ter mais tempo para a sua família, eu tenho certeza que esse curso online vai te ajudar. Então, vamos ali para a tela do meu computador, mas eu só peço que você fique aqui no vídeo até o final. Então, pessoal, a gente tem um curso aqui, Confeitaria de Sucesso. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, depois, corre lá para dar uma olhadinha, porque tem aqui um vídeo muito legal da professora do curso que eu acho que vale muito a pena você assistir, tá? E você dar uma conferida. O que você vai aprender, então, nesse curso e como que ele vai te ajudar? Você vai aprender, gente, no passo a passo como fazer os tão famosos caseirinhos. No curso, gente, também ensina como fazer cone trufado, bolo no pote, trufas, copo da felicidade, que você pode vender também, né? E você ainda vai aprender a vender através das redes sociais e ganhar dinheiro com o iFood também, né? Até não mencionei aqui no público-alvo, mas você também pode vender nos aplicativos de delivery, né? Os seus caseirinhos, os seus produtos, então. Tá? O curso, gente, ele é em vídeo-aulas, tá? O que mostra o passo a passo de tudo que eu falei pra vocês aqui agora, que você vai aprender. Além disso, ele ainda te entrega uma apostila exclusiva em PDF, se você quiser, né? E precisar aí. Ele também te dá, gente, de forma... Ele tá incluso no curso as etiquetas que você vai inserir nos seus caseirinhos e nos seus produtos. Então, você não vai precisar correr atrás de um webdesigner, alguém na área, pra estar fazendo as suas etiquetas, tá? Você mesmo, através desse curso aqui, já vai ter elas pra imprimir e colar. O curso, ele é todo em uma plataforma EAD, né? Educação à Distância, que hoje em dia é o que as pessoas mesmo estão fazendo pra empreender, que eu recomendo que você faça também, né? Então, é no estilo de Educação à Distância. Eu achei muito legal aqui nesse curso, né? Eu tava pesquisando, encontrei ele na internet, por isso que eu vim aqui indicar pra vocês, né? E aí, vocês sabem que eu sempre pesquiso referências do curso, né? O que as pessoas falam e tudo mais. E esse curso aqui se destacou porque ele oferece, além dos caseirinhos, né? Além de você aprender um passo a passo como fazer, ele te ensina a fazer vários outros negócios, né? Inclusive, brownie, cookies, geladinho, pipoca salgada, além dos outros que eu falei ali pra vocês antes, cone trufado, né? E tudo mais. Aqui tem um exemplo de como você vai assistir as videoaulas. Olha só que legal. Dá pra assistir até do celular, tá? Ou do computador, de uma Smart TV aí que você tiver. Dá pra assistir, tá bom? Ó, aqui a gente tem algumas fotos, ó, das alunas, né? Que o que elas fizeram... Olha que lindo esses caseirinhos, né, gente? Olha que lindo mesmo, assim. Me impressionou pela qualidade mesmo do curso e tudo que ele ensina. Então, eu achei bem interessante isso aqui. Ele te dá também um certificado que você vai precisar, né? Pro seu negócio, então, sempre é importante a gente ter um certificado quando a gente vai abrir um negócio e ele te dá esse certificado, né? Aqui também tem nessa página, gente, alguns depoimentos, né? De pessoas que compraram o curso, que fizeram e que aprovaram. Eu, como já falei pra vocês, pesquisei e eu achei muitas indicações positivas e muitas pessoas falando que rapidamente conseguiram já no primeiro mês fazer um salário aí superior a dois mil reais. Então, me chamou também bastante atenção nesse sentido, né? E eu achei bem interessante e bem legal, tá? Então, afinal, quanto que custa, gente? Quanto que custa? Olha só. O curso, ele tá numa promoção, os produtores do curso, né? A empresa que produz o curso lançou uma promoção que ele tá custando somente R$ 59,90 no dia de hoje, tá? O preço normal dele era R$ 297,00. Então, tá numa promoção realmente muito legal e ainda você pode parcelar em seis vezes de R$ 10,87 no cartão, que eu achei bem, bem, bem legal, assim, pra quem tá sem grana mesmo e precisa, de uma vez por todas, iniciar um negócio pra levantar aí uma renda pra ajudar a família, né? Então, a plataforma é segura, vocês podem confiar, né? Você pode pagar tanto no boleto quanto no cartão de crédito, né? Fica a seu critério ali na plataforma, ele dispõe essas duas formas. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Então, espero do fundo do meu coração que tudo que eu falei aqui pra vocês tenha te ajudado, né? Todas as dicas que eu dei aqui, juntamente com o curso, realmente não tem erro, você vai conseguir. Eu torço por você. Mas é importante que tudo que eu falei aqui no vídeo, você coloque em prática, né? Deixa a preguiça de lado, a falta de vontade e coloque em prática mesmo. Tá bom? Um super beijo, então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!